Olá eu sou Thiago Costa e nesta aula você verá como relacionar os dados de desigualdade e do Saeb as possibilidades de interpretação desses dados os impactos da desigualdade de cor raça nas médias inicialmente vamos acessar o site do inep você digita lá então inep vai aparecer o portal do inep o novo portal do inep quando você acessar o novo portal do inep você vai clicar aqui nesses três barras você vai em área de atuação avaliação e exames educacionais e depois disso você vai até Saeb clique em Saeb a tela vai carregar com todas as informações do Saeb role a tela um pouco para baixo e clique em resultados nós teremos resultados de todos os anos de aplicação do Saeb e o que nós queremos aqui são as planilhas de resultados do brasil estados e município clique sobre elas para que elas é para que elas possam ser baixadas após você baixar então a planilha de resultados do inep nós vamos acessar o site do que é novo que novo ponto que do ponto org.br acesse vai em gestão e aqui em gestão a gente vai em planilhas públicas o que nós queremos é fazer uma relação então com uma dessas planilhas e os resultados do Saeb então nós vamos aqui em desigualdades ligadas a cor e raça nós vamos pegar logo a primeira que aparece relacionada ao quinto ano vamos manter matemática que é o que nós estamos visualizando mas ele vai baixar todas as planilhas então vamos acessar esses dados primeiro e depois de acessá-los nós vamos exportar em xlsx vamos aqui no excel clique para baixar e aí depois nós vamos relacionar as duas bases bom depois de baixar os dados nós vamos olhar primeiro para os resultados do Saeb nós temos três planilhas como é possível visualizar nós temos para o brasil os resultados do brasil os resultados dos estados e dos municípios nós vamos focar aqui nos resultados dos estados primeiro nós vamos realizar um filtro a primeira linha ela tem o nome das das variáveis então nós vamos realizar um filtro porque como a gente não tem clareza qual foi o filtro realizado na tabela de desigualdades nós vamos ficar com as escolas públicas tanto federal estadual como municipais e também vamos olhar para o total para o total relação localização tanto urbana como rural então nós vamos realizar aqui um filtro e esse filtro o que nós queremos é deixar somente os dados que nos interessam então aqui em relação à dependência nós vamos manter somente a dependência municipal estadual federal estadual e municipal e em relação à localização vamos manter o total após esse filtro o que nós vamos fazer agora é selecionar tudo toda a planilha e vamos agora para o arquivo de desigualdades lá no arquivo de desigualdades selecionar aqui lá no arquivo de desigualdades o que nós queremos agora primeiro colar né esses dados que nós estamos trazendo da outra planilha e observem nós temos aqui as médias não somente de matemática mas de língua portuguesa também aqui só como forma de capturar melhor e fazer uma análise um pouco menor vamos observar só matemática mas é possível também observar a língua portuguesa e fazer uma relação entre as duas lembrando que as duas não estão na mesma escala então obviamente que existe uma correlação muito forte mas elas não são a mesma escala então aqui nós vamos tirar retirar tudo que esteja relacionado com matemática e que não seja matemática do quinto ano isso é importante também então nós vamos ficar somente com matemática e os níveis do quinto ano então tudo que não venha a ser matemática a gente vai retirar e a mesma coisa vai acontecer com os níveis então eu vou ficar somente com os níveis que nos interessam então os níveis do quinto ano e o restante todo nós vamos retirá-los porque nesse momento não nos interessa obviamente como eu disse é possível fazer mas aqui a gente vai retirar outra coisa importante também nós vamos usar o PROC V é importante que o nome e vai ser feito pelo nome é importante que o nome esteja como o primeiro como primeira coluna então vamos acrescentar uma coluna aqui na frente e perceba que a gente tem agora uma primeira coluna com os nomes dos estados nós vamos utilizá-los para relacionar com os níveis de desigualdade em relação a planilha de desigualdade nós também temos aqui dados relacionados à língua portuguesa então nós vamos retirá-los também porque nós não queremos fazer essa análise com eles agora então vamos retirar esse então nós temos agora somente os dados que estão relacionados à matemática aqui nós temos uma primeira coluna em relação ao Brasil a primeira linha relacionada ao Brasil que nós vamos retirar também porque não será utilizado agora não temos esse dado na planilha dos estados o que nós temos que fazer agora é voltar aqui na planilha dos estados e nós vamos selecionar ela inteira todos os dados que estão nela e aqui onde está escrito A1 na caixa de nome nós vamos dar um nome a essa planilha para facilitar vamos colocar aqui SAEB e apertar ENTER então todas as vezes agora que a gente chamar o SAEB ali na caixa de nome ele vai selecionar esses dados nós queremos agora então é trazer algumas informações para cá quais são essas informações nós queremos trazer a informação da média e a informação dos níveis caso você queira depois fazer uma análise com os níveis eu selecionei só para ficar claro eu selecionei o nome das variáveis para facilitar então eu vou colocar aqui como nós temos duas variáveis aqui em cima eu vou colocar aqui na segunda linha o nome das variáveis porque na primeira linha o que eu quero é colocar a posição de cada uma delas então nós temos a primeira coluna, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta então os dados que nós queremos começam a partir da quinta coluna então vamos colocar aqui 5, 6, 7 vamos selecionar todos eles e vamos arrastar para que ele fique com a quantidade que nós precisamos para chamá-los com o para que v bom, feito isso o que nós vamos fazer agora então é de fato a função então vamos aqui fazer igual para que v aqui nós abrimos o parênteses e nós queremos o que? nós queremos selecionar primeiro o valor que nós estamos procurando naquela planilha então será o nome aqui do estado ponto e vírgula onde nós vamos procurar esse nome? nós vamos procurar o nome da saeb, da planilha saeb que nós já selecionamos ponto e vírgula novamente e qual que é o valor que nós vamos trazer? qual que é a referência? qual o índice da coluna que nós queremos trazer? que será esse de cima nós já sabemos que estão relacionados ponto e vírgula falso e a gente não quer que ele tenha uma correspondência aproximada que a correspondência seja exata feito isso, fechamos o parênteses apertamos aqui então o enter e nós obtivemos aqui a medida de proficiência que é importante a gente fazer algumas análises aqui primeiro a gente não quer que o primeiro valor se desloque pela coluna então vamos colocar aqui um sifão antes da letra A para evitar o deslocamento na coluna e vamos colocar um sifão aqui no L1 aqui antes do valor, antes do número que ele vai garantir que não tem o deslocamento do que? não tem o deslocamento da linha então vai deslocar a coluna mas não vai deslocar a linha o primeiro vai deslocar a linha mas não vai deslocar a coluna feito isso nós podemos puxar então aqui a cruz preta aqui puxar lateralmente obtivemos então os níveis e a partir disso a gente pode dar um duplo clique e aí a gente obtém todas as medidas de todos os estados o que nós temos agora então é a medida de todos os estados relacionada a média de proficiência e também aos níveis só para facilitar eu vou agora selecionar colar o valor por cima só para que ele fique arrastando essa fórmula o tempo inteiro não seria legal né então para não ficar arrastando essa fórmula o tempo todo vai ser alguma coisa que ele deslocou para o lado eu vou aqui só selecionar cortar colar colar por cima colar por cima isso agora está correto então feito isso o que nós temos agora é a relação entre a planilha de desigualdade hoje nós temos uma variável aqui né a primeira relacionada a diferença percentual no aprendizado adequado no quinto ano matemática baixo nível socioeconômico nós vamos ter também a diferença do alto nível socioeconômico e também nós temos a diferença percentual no geral no aprendizado geral aqui a gente pode fazer algumas análises agora né por exemplo observar o que acontece quando a gente faz uma ordenação em relação ao percentual geral a gente fosse observar só o percentual geral o que acontece quando a gente ordena antes disso eu vou acrescentar aqui umas três linhas aqui em cima que é onde nós vamos querer fazer algumas análises então vamos pensar no seguinte se a gente selecionasse aqui a planilha como um todo e nós queremos ordenar fazendo uma ordenação personalizada do primeiro geral então o que nós queremos com ele nós queremos que que a gente observe do menor percentual para o maior percentual então vamos pensar assim olha é o menor percentual de diferença entre os dois para o maior percentual de diferença entre os dois entre brancos e negros então nós temos aqui os estados que tem o menor percentual em relação aos estados que tem o maior percentual de diferença como forma exploratória que nós poderíamos observar por exemplo nesse caso era o que acontece com a média ou a média aqui obviamente só considerando o valor do estado em si né mas vamos pensar o que acontece com a média das cinco primeiras então dessas superiores aqui das cinco primeiras que estão localizadas em aquelas que têm o percentual menor de diferença percentual né menor diferença percentual e o que acontece com as cinco que apresentam a maior diferença percentual em relação à média de matemática vamos observar o que acontece isso aqui igual a média e vou selecionar a média então das cinco pegar cinco nós temos a média de sete de sete dezoito e vamos fazer a mesma coisa porém agora para a média das cinco que estão no final ali né deixa eu só deslocar para um lado aqui vamos pegar essas a média das cinco aqui então o que nós temos é uma diferença muito pequena uma diferença quase irrisória em relação a quem está aqui no geral agora se a gente fizesse a mesma coisa porém mantendo agora para o nível mais baixo para o nível socioeconômico mais baixo então vamos arrastar aqui vou fazer uma apelação vou copiar e vou colocar aqui no geral porém geral mais baixo e aqui eu só vou acertar agora vou fazer acertar aqui eu quero que ela fique ela permaneça na média observar o seguinte então olha só nós fizemos isso agora antes de eu fazer a ordenação eu vou colar aqui valor só para que a gente depois saiba né que o valor aqui que essa fórmula não mudou não variou o que a gente quer que varie essa daqui não aquela então vamos selecionar novamente tudo o segundo e o que nós queremos agora é mudar o fio é mudar a ordenação agora o geral não é mais esse primeiro geral e sim o segundo geral a gente quer que tenha menor para maior e observa a diferença agora ela fica bem maior a diferença agora é de 11 praticamente 11 pontos 11 pontos é algo em torno aí de um ano de escolarização isso é importante a gente observar tudo bem que são as médias né a gente está pegando a média do estado estamos relacionando essas médias dos estados mas é importante a gente observar a gente pegou agora o nível socioeconômico né mais baixo aqui baixo nível socioeconômico e relacionamos a diferença percentual e pegamos aquelas que tem a menor diferença em relação aquelas que tem a maior diferença e quando a gente olhou as cinco primeiras ali as cinco últimas não no sentido de ranking mas só de posicionamento o que nós temos é uma diferença de dez pontos praticamente entre elas entre esses dois grupos isso é importante frisar entre esses dois grupos o que nós podemos fazer agora é também uma outra análise agora para o nível socioeconômico maior mais alto vamos fazer uma cópia aqui fazer uma cópia vamos colocar agora no outro geral lembrando agora que a gente precisa só ajustar fazer um ajuste trazer novamente aqui para a média a gente poderia ter fixado mas sem fixar vamos manter assim vou fazer um ajuste aqui vou fazer um ajuste aqui vou fazer um ajuste fino aqui embaixo também trazer e é importante frisar que nós podemos fazer essa análise para os níveis também só copiar esses valores aqui para deixar esses fixos e agora o que nós queremos então é ordenar mas pelo terceiro geral pelo alto nível socioeconômico né por esse grupo esse extrato então vamos fazer uma nova classificação vamos pegar agora pelo terceiro geral e vamos fazer a mesma ordenação do menor a menor diferença para a maior diferença e vamos ver o que acontece observe nós tínhamos antes uma média maior em relação ao grupo que apresentava o maior percentual em relação ao grupo que apresentava o menor percentual das diferenças porém quando a gente olha para o nível socioeconômico mais alto o que nós encontramos é uma diferença ao contrário aqueles que apresentam a menor diferença a menor diferença entre eles o grupo apresenta uma média de proficiência maior em relação àqueles que apresentam uma diferença entre negros e brancos né maior então aqueles que apresentam uma diferença maior quando a gente analisa pelo extrato de nível socioeconômico mais alto esse grupo acaba tendo uma média os estados ali acabam tendo uma média menor do que aqueles que tem uma diferença percentual entre brancos e negros né o rendimento entre brancos e negros menor agora quando a gente vai para o nível socioeconômico mais baixo o que nós temos é exatamente o contrário quando a gente faz a ordenação do menor para o maior em relação aos estados e essas diferenças nós temos que aquele grupo que tem a maior diferença acaba tendo uma média maior logo trazendo uma análise aqui um pouco ainda superficial mas uma ainda assim uma desigualdade maior para quem tem um nível socioeconômico menor é importante a gente observar quem fez uma análise ainda muito superficial com alguns dados mas podemos extrapolar um pouco mais trazer a língua portuguesa e também olhar para olharmos para os níveis até mesmo trazendo aqui extrapolar um pouco mais além do adequado pensando que aqui a gente estava olhando só para o nível adequado isso é outra coisa importante de ser observado bom fica com vocês agora para extrapolar um pouco mais essa planilha que foi só um exemplo de como que a gente poderia fazer a junção de duas planilhas e tentar ter alguns insights importantes em relação aos dados que ela nos apresenta nessa aula você viu como acessar e relacionar dados disponíveis no que é do INEP como organizar e relacionar bases de dados e os impactos da desigualdade de cor e raça nas médias do Saeb até a próxima tchau